Olá a todos, estamos aqui ao pé de casa da minha mãe. Não podemos mostrar a fachada, nem a zona, porque a minha mãe, como é que conhecida, depois ainda vinham psychos com facas e... Já estou a exagerar. Mas não vamos mostrar, vamos defender a minha mãe. Vamos conhecê-la um bocadinho melhor, vamos conhecer a sua casa. Preparem-se, vamos a isto. Cá está um barulho de eco. Isto é um prédio, como deve ser, a eco. Há prédios onde não há eco, este prédio tem eco. Vamos então subir, não podemos mostrar no andar. Neste momento podemos filmar, podemos mostrar também o realizador, que está em condição, está sempre com o seu volante. E cá estou eu, com os óculos do Cobra, de 1997, para conhecer a minha mãe. Conhecer não, porque eu já a conheço. Rita. Olá. Olá. Olá, sarcasão. Está muito gira. Está muito gira, está giríssima. Não, só de bom, o meu zanino não é nada disto. Então é o quê? Estou sempre a ensinar, mas você acha que eu sou chata. Então, não acho nada. A mãe nunca é chata. Isto é uma pérgola, fechada. Uma pérgola? Uma pérgola. Ah, porque eu vi que era uma pérgola. Que eu fechei e onde tenho aqui as minhas tertúrias. Mãe, há muita gente que diz que eu sou igual a si. Acha que é verdade? Em versão magra e vina? Sim. E eu em versão celta, acho que sim. Não se percebeu que as pessoas dizem isso. É da Luísa Callen, que é a pintora para mim que está a pintar melhor. Eu também gosto muito. E é uma daffine. É uma daffine. Aliás, ela se vai se transformar em planta e está a fugir de Ulisses. E vê-se mesmo na expressão dela que ela está a dizer que está a fugir de Ulisses. Porque a minha mãe gosta muito de coração. A minha mãe está tímida, mas a minha mãe decora muito bem casas. Aliás, já dei um aos de coração, não foi? Não, só me dou. A minha formação é de coração. É design e decoração de interiores. E decora? Não há letras, como as pessoas acham. Algumas amigas suas pedem-lhe conselho. Mas isso hoje está a atrapalhar-me, porque não tirei esta toalha que não tem interesse aqui. E planta? Sempre fala-se é uma regra de boa educação, não? Não, sempre verdadeira. Sempre morta? Não! Ah, é verdadeira? É verdadeira. Ah, nunca pensei. Não sabe isso, está a ver como é selvagem. São muito selvagens. E a Lima de Freitas, que é um grande... Não sabe o que são, são erositas de mais para cima. Sei. Isto é um quadro de um autor holandês. Russo. Holandês, o quê? É igual. Você não acerta uma. E este aqui... Isto, por exemplo, é um turner. Eu cresci neste ambiente. Isto é um turner. Isto é o Paulo Ferreira. Também sabe muitas histórias de quadros, não é? Cada quadra tem uma história. E depois aqui, é muito engraçado. Olha, este aqui, por exemplo, são figurinhas de História e Cultura Portuguesa. Vem desde o Fernando Pessoa, do nosso bestial. E a mãe? O Vasco da Gama. O Garrete. Não mexa no Garrete. Espera aí. E a mãe em pequena brincava? O Salve Arrete. Eu sou o Garrete. Eu sou o Vasco da Gama. Salvador, isso não é para se pegar assim. Não é para se brincar. Não, não é para se brincar. É canto trapos. Salvador, não nos traga as coisas. Acabou-se esta brincadeira aqui. Reparem como é que eu cresci. As pessoas brincavam com o Renugues ou estava a brincar com o Camões e com essa? Olá, eu sou o Cam... Bom, livros. Muito livro, Leo. A mãe da outra... As pessoas fazem-se mesmo esta pergunta. Oh, Ritor, eu tenho estes livros todos. É das perguntas mais primárias que eu já vi. E fazem-se mesmo esta pergunta. A doutora... Eu não sou doutora, mas chamam-me doutora. A doutora já leu isto de tudo. As pessoas gostam de ter este pensamento bárbaro. Picadas para um intelectual apreciado. Sobe um bocado e depois fica. É tão puro, estúpido. E esta casa também? Podemos ver? Não, vamos ver. Não, deixa eu ver. É assim, de baças. O que é que tem aqui? As zonas íntimas que tínhamos combinado, não tens a menor hipótese de mim. Sabe o que é que é, telespectador? A minha mãe nunca escreveu. Tem aqui dois estagiários que a tira pão e água e eles escrevem os 20 romandos da minha mãe. Vamos escrever uma linha. São quatro. Passa o dia todo no Facebook. Vamos, deixa-me... Não é? Ah, está muito arrumadinho. Está tudo muito... Pronto, aqui coisas antigas. Tudo. Tudo, vai. Agora vai tudo. Vai tudo aqui. Pronto, ninguém vê. Um radiador também. Não, só fazer... Está tudo bem. Não, sabe o que é que é? São gravuras. Gravuras. As pessoas que vieram para aqui e estão aqui, sabe para quê? Então, tenho que ter mais cuidado com isto. Sabe para quê? Para o seu cuidado património. Para o além de uma radiografia que também está aqui. É para imprimir... É uma tipografia. Tiro que eu fiz uma tostada. Ah, fiz uma tostada e não quero mostrar. Vejam. Estão a ver? As mães têm a maníaca. Vou mostrar. Vou mostrar ao espectador. Não! Nuno. Eu tenho a maníaca. São muito organizados. Tenho as regras. Uma no zero. Adicina-me. Esconda a achar que nós não íamos a ninguém. Isto é muito bom para tostar e para fazer livros também. Fotografia... E a mãe, se não tivesse sido escritora, o que é que gostava de fazer agora? Também sou como para si. Mas está farta de escrever livros? Sou escritora e também não sei fazer mais nada. No fundo, somos uns... Nós fazemos o que fazemos, não temos onde cair morte. Não, não, não. Mas se pudesse fazer outra coisa, se agora... Gostava de fazer outra coisa? Gostava de ter um restaurante? Agora gostava de ser fotógrafa. Fotógrafa? Sim. A infância na Praia das Maçãs, juntas. É verdade. Era muito amiga da família. E a minha mãe portava-se bem. Pessimamente. É verdade. E era muito namoradeira. Muito namoradeira. Não pode... Tinha muitos senhores. Tinha muitos rapazinhos. Rapazinhos? Mas na altura também era rapazinha. Claro, ela era uma rapariguinha, portanto... Rapariguinha. Eu vou fazer aqui uma confissão. Eu gostei de ser irmão dela. Não quero crer. Não queremos crer. Fala-lhe-lhe. Fala-lhe-lhe. Bem, que barracada. Vamos embora. Mas eu conheço muito bem. A mãe não está enganada. A mãe vive com essa amargura que os filhos não conhecem. Eu também vou sentar. Não, Sábado não me conhece de tudo. Então, mas a mãe acha que me conhece melhor a mim. Eu conheço-a muito melhor. A mãe não sabe nada sobre mim. Não, Sábado não é bom. Não é afetivo? Não sou afetivo, eu não sou. Dê-me um abraço. Dê-me um abraço. Então vamos dar um grande abraço. Um grande abraço. Eu estou me vendo lá e eu venho. Um grande abraço. Mas querem que venha um momento. Espera aí. Vamos começar a correr e depois fazemos o automotório. Não, continuamos. Não, os dois. Continuamos, continuamos. Tu continuas para ali ou para aqui. Boa, então vá. Salva-te. Então vá. Temos mãe. De facto, são uns muito parecidos. Acho. Acho.